Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida foi mais me engano Até quando eu tenho que fingir Que a minha boca não te desmontará Do seu peso Queria esquecer você Mas nunca consegui tirar você do pensamento meu Quando eu digo que não deixe amar O meu coração me diz que ele não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até Saudade do meu tempo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Eu quero ouvir nossa honra Você chegou e me deixou sem sair Sem saída De frente que eu não mais queria Eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar Você chegou e me lembrou que eu sonhei um dia Eu estou aqui Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais duro na sua estrada Só você Estou aqui Cansei de ter você pela metade O quero é amor de corfiteiro Amor maior que o mundo, verdadeiro Agora vocês, vai Toma cuidado A vida muda o soco de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Só vocês Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Saudade Me pegou de jeito Me pegou de jeito Penetrou meu peito E não quer nem saber Saudade é feita uma navalha Que corta, estraçalha Um pobre coração Saudade é coisinha danada Quando mal curada Vira solidão Saudade é canga no pescoço Saudade é um forço Que nunca da pé Saudade é injeção na luta Dói que nem mucca Quando é de mulher Saudade Saudade A gente não curte A saudade A gente não curte A saudade é chute Naquele lugar Saudade Pega Que nem na toleira Saudade Dói mais Espinho de joar Saudade É matadeira Bandida É ateira Saudade É macoseira Gostosa de coçar A saudade É tudo isso É feito Carrapinho E muda Pra danar Saudade É matadeira Bandida É ateira Saudade É macoseira Gostosa de coçar A saudade É uma doença O sintoma É a carência E o remédio É se amar Saudade é canga no pescoço Saudade É um poço Que nunca dá pé Saudade É injeção na nuca Dói que nem mudura Quando é de mulher Saudade A gente não curte A saudade É chute Naquele lugar Saudade Pega Que nem na toleira Saudade Dói mais Espinho de joar Saudade Saudade É matadeira Bandida É ateira Saudade É macoseira Gostosa De coçar A saudade É tudo isso É feito Carrapinho E cruda Pra danar Saudade É matadeira Bandida É ateira Saudade É macoseira Gostosa De coçar A saudade É uma doença O sintoma É a carência E o remédio É se amar Saudade É matadeira Bandida É ateira Saudade É uma coceira Gostosa De coçar A saudade É tudo isso É feito Carrapinho E cruda Pra danar Saudade Saudade É matadeira Bandida É ateira Saudade É uma coceira Gostosa De coçar A saudade É uma doença O sintoma É a carência E o remédio É se amar Tô cansado de te procurar Telefono Você nunca está Diz pra mim Se ainda faz sentido Te desejar Tenho andado assim Meio assustado Será que você tem evitado Diz pra mim Se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser Indonsequente Mas preciso te ver Frente a frente Eu preciso te falar Falar Da minha vida Sem você Eu sou um desacerto Sem você Eu não me reconheço Sem você Eu sou um caso errado Sou complicado Sem você Sem você Sou chuva Vou ter certo Sem você Sou solidão Por perto Sem você Eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem, fala pra mim O que eu preciso ouvir Quero uma chance Eu não vou resistir Quero saber Se ainda acorda de mim Vem, e basta em mim o seu caso mais sério Padre gostoso esse amor que mais quero Pra do seu corpo esse amor me venero Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver Frente a frente Eu preciso te falar Falar Da minha vida Sem você Eu sou um desacerto Sem você Eu não me reconheço Sem você Eu sou um caso errado Sou complicado Sem você Sem você Eu sou chuva No deserto Sem você Eu sou solidão Por perto Sem você Eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem, fala pra mim O que eu preciso ouvir Quero uma chance Eu não vou resistir Quero saber Se ainda acorda de mim Vem, e basta em mim o seu caso mais sério Padre gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance Eu não vou resistir Quero saber Se ainda acorda de mim Vem, e basta em mim o seu caso mais sério Padre gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Vem, eu amo Vem, eu... Voz e minha luz estrada Vem, eu... Vem, eu... Andar sozinho Sou tão dependente De você Chama que alimenta o fogo Da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem ao céu, meu pão de terra Eu venho Vem ao céu, meu pão de terra Eu venho Agora Vamos lá. Você é minha luz estranha em meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chupa que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem ao céu, meu pão de fé Eu tenho que querer Vem ao céu, meu pão de fé Eu venho querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim em você Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Não sei me imaginar sozinho Não consigo me ver sem você Esse amor já se tornou meu vício Sou o escravo desse seu prazer Esse amor eu fiz a minha vida E dessa vida você é a direção Nos seus braços sou o seu menino Você tem o meu destino em suas mãos O meu corpo pede o seu abraço O meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço Tudo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito Que eu não me permito pensar no fim Eu sou a parte que me completa Você a metade que faltava em mim Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Tava faltando alguém assim Você na minha vida Sou eu sei que sou Sou eu sei que sou de você e você de mim Pede pra Deus alguém assim Você na minha vida Pede você na minha vida O meu corpo pede o seu abraço Meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço Tudo tem um pouco de você e você de mim Eu não me permito que eu não me permito pensar no fim Eu sou a parte que me completa Você a metade que faltava em mim Sou eu sei que sou de você e você de mim Sou eu sei que sou Sou eu sei que sou de você e você de mim Pede pra Deus alguém assim Você na minha vida Pede você na minha vida Eu sei que sou de mim Eu sei que sou de mim Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também me deixou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Os aves jogado num canto da penteadeira Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou entrar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois fogos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também me deixou Ai no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Ousado e jogado no canto da penteadeira Eu sei o que faço Eu sei o que faço sem ver o meu de amor Ousado e jogado no canto da penteadeira Ousado e jogado no canto da penteadeira E se procurem no canto da penteadeira Eu estava sozinho Colocou no teu beijo Colocou no teu corpo O sol é bem Saí pela cidade Louco de saudade Chupa forte e paixão Você diz A minha vida é a flor e não a pena Coração a ponta a mão Quero encontrar teu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra mim, peraça Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra mim, peraça Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra mim, peraça Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra mim, peraça Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra mim, peraça Volta um pedaço de mim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra mim, peraça Volta um pedaço Volta um pedaço de mim 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 Tão depressa, então Me deparei com a realidade Vi que ela existe Para todos, menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje não sou mais a mesma infelizmente Infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Atuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje não sou mais a mesma infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Atuei você pra sempre dentro do meu coração Deixa a bebida me enganar E você vai voltar pra mim Voltar pra mim Pedir desculpas eu não vou Eu sou um lado sem do nosso amor Se tem que ser então Que seja assim É você de lá e eu de cá Nesse jogo de perder ou ganhar Na verdade não importa saber Quem sou eu e quem é você É seu orgulho dizendo não Na cara desse meu coração Que ainda acredito em você Espera feito pouco perdão É você de lá e eu de cá Nesse jogo de perder ou ganhar Na verdade não importa saber Quem sou eu e quem é você É seu orgulho dizendo não Na cara desse meu coração Que ainda acredito em você Que ainda acredito em você Espera feito pouco perdão Vem cá meu tango Ai 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 Vem me fazer chamedo Vem me fazer chamedo Ai eu um um Teu cheiro me enlouquece Muito mais Faz comigo Ai 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 Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Ficar amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu bengo Ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 bem mais Vem cá, meu bengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu bengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu bengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, bebinho Vem cá, meu bengu, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e remexe mais É o sangue que salta da veia É o fogo, o amor que incendeia Vem cá, meu bengu, ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 vem mais Vem cá, meu bengu, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, bendinho, vem, vem cá, meu bem, vem, neném Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não deixei Oh desgrameira, que me arrebenta, eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço, pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desci outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destramenta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Da sombeleza comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não deixei Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço, pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desci outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destramenta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Da sombeleza comigo Saideira da solidão Aô coração Vem com a terra Vivemos numa grande selva de pedra Sinal vermelho Pai Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos Não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não sabemos de nada Violência é a palavra cruel que está sendo usada em toda parte O mundo está violento Cada momento se ouve um grito Por favor, não me mate Cada palavra que diz Salta fogo do nariz Expirando maldade Só pensamos Só pensamos em guerras Somos eras Vivemos numa grande selva de pedra Se não perder Se não perder Pare Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando Jesus está chorando por nós Fingimos que não sabemos de nada Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Mão desesperados Porém Sexta-feira à noite Quero te encontrar Passei a semana inteirinha Passei a semana inteirinha Pensando em você Ligo o carro e vou seguindo o meu coração Preciso te ver Namorar com você Paro com o meu carro Em frente ao portão Ajeito meu cabelo No retrovisor Buzino duas vezes Pra chamar a sua atenção Preciso te ver Namorar com você Amor do carro Sentindo todo o seu perfume A lua feito vagal Iluminando eu e você Amor do carro Carinho que não é pecado Um vidro todo embasado Escrevi seu nome outra vez Entro no meu carro Louco de paixão Você olha nos meus olhos Amor do carro A lua feito vagal A lua feito vagal Iluminando eu e você Amor do carro Carinho que não é pecado Carinho que não é pecado Carinho que não é pecado Um vidro todo embasado Escrevi seu nome outra vez Descrevi seu nome outra vez Amor do carro Carinho que não é pecado Carinho que não é pecado Carinho que não é pecado Um vidro todo embasado Escrevi seu nome outra vez Amém. 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 Suas histórias confusas e convincentes, mostravam vestígios tão claros de uma decepção. Eu devia ter posto em tempo um freio nos meus sentimentos e enxergar que eu estava por fora do seu coração. Ai, eu não sei como pude amar desse jeito. Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada. Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito. Foi um erro lhe dar minha vida de mão beijada. Amém. 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 Amém.